Oi família, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje meus amores, bora preparar um almoço delicioso e fácil refeição completa em uma só panela, hoje tem lasanha deliciosa que eu tenho certeza aí que você vai amar, vem aprender e bora começar refogando meio quilo de carne moída, gente a minha aqui está um pouco congelada mas eu já vou deixar ela bem refogadinha antes de acrescentar os temperos Prontinho, carne refogada e bem sequinha, olha só gente, a minha aqui como ficou agora sim vou acrescentar os temperos, lembrando que eu vou utilizar os temperos aqui que eu gosto e vocês acrescentam o que vocês mais gostarem, tá bom? Acrescentei o alho sempre amassado com sal, o meu é assim gente, mas vocês façam como vocês preferirem, tá? Acrescentei também uma cebola, refoguei um pouquinho e acrescentei também um tomate Agora um pouco de orégano, é só refogar mais um pouquinho até esse tomate e cebola ficar bem murchinho, tá gente? Pronto, agora vou acrescentar um pouquinho de colorau porque eu gosto, gente, utilize se gostar, tá? Misturei e já vim acrescentando o extrato de tomate, gente, aqui eu utilizei uma lata de 150 gramas, tá? E coloquei também a mesma medida da lata de extrato de tomate com água, gente, e acrescentei aqui Por enquanto é somente essa água que eu vou utilizar, tá? Mais pra frente nós vamos utilizar um pouquinho mais pra poder cozinhar a massa E aí gente, já vou também corrigir o sal, tá? O sal é a gosto E aí amigas, estão gostando da receita? Então aproveita, já curte esse vídeo, compartilha E se inscreva se você está chegando agora Aproveita e ativa o sininho pra poder receber todas as notificações de quando postar um vídeo aqui Prontinho! Agora é só cobrir a carne e deixar ela cozinhar por pelo menos uns 5 minutos, gente A minha já cozinhou, gente, olha só que delícia de carne Dá um cheiro maravilhoso por aqui, gente E é nesse ponto que precisamos da carne, gente, pra acrescentar a massa, tá? E aqui já estou com a minha massa pronta pra acrescentar no nosso molho Eu tenho aqui, gente, 200 gramas de massa de lasanha, tá? E já vou quebrar ela aqui dessa maneira E acrescentando, gente, olha só como é simples Assim, vai quebrando e acrescentando, ajeitando no fundo da panela Até ela ficar bem cozidinha, bem macia, tá? Vai acertando ela, olha só, com a colher E acrescentando toda a sua massa, tá? Pronto! Já acrescentei toda a minha massa, gente Aqui foi as 200 gramas todinho, tá? Não deixei nada E aí, gente, depende também da panela que vocês utilizarem aí, tá? Procura uma panela bem grande, espaçosa, pra poder fazer essa receita, tá bom? E aí é só dar aquela acertadinha E acrescentando um pouquinho mais de água, como eu fiz aí, gente Mexendo no fundo, tá? Pra não queimar Em fogo baixo, gente Essa parte tem que baixar o fogo, tá? Não pode deixar em fogo alto Senão você vai deixar queimar a sua lasanha, tá bom? E deixe ela por pelo menos uns 3 minutinhos Com a tampa fechada, tá? De vez em quando, vai lá, dá uma mexidinha Acrescente um pouquinho mais de água E certifique-se que não está grudando no fundo da panela E pronto, gente Com a massa já cozidinha É só acrescentar o presunto A gosto Aqui estou utilizando 150 gramas de presunto, tá? Aí vocês utilizam a quantidade que vocês gostarem e desejarem E por cima também Já vim acrescentando a nossa mussarela Porque lasanha não pode faltar mussarela, né, gente? Eu amo mussarela E vocês? Comente aí Então, gente Acrescente a quantidade que vocês gostarem, tá bom? Aí, gente Acrescente orégano por cima Para dar aquele toque especial A gosto também, tá, gente? Se não quiser, não precisa Tampe a panela E deixe o seu queijo mussarela derreter Sempre com fogo desligado, tá bom? E aí, gente O tempo é só de derreter essa mussarela E servir essa delícia, gente Viu como é fácil e simples, gente? É maravilhosa essa receita Faça aí Que eu tenho certeza Que você vai amar E vai ser um sucesso aí Na sua casa E a minha aqui Já está pronta E já vou servir Para a minha família, gente Olha só Que delícia De lasanha A bolonhesa Na panela, gente E então Gostou? Então Curte esse vídeo E comenta, gente Eu preciso do seu comentário Aqui Para saber Se vocês estão gostando Da receita De todas as receitas Aqui do canal, tá bom? Vou ficando por aqui Com essa delícia E espero vocês No próximo vídeo Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau